Tua nova em presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil Querido simbolo da terra, da amada terra do Brasil Querido simbolo da terra, da amada terra do Brasil O esplendor do Cruzeiro do Sul Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil Querido simbolo da terra, da amada terra do Brasil Contentando o Teu culto sagrado, compreendemos o nosso dever Que o Brasil com seus filhos amados, poderoso e feliz há de ser Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil Querido simbolo da terra, da amada terra do Brasil Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor Para sempre sagrado, compreendemos o que se encerra em nosso peito juvenil Querido simbolo da terra, da amada terra do Brasil Querido simbolo da terra, da amada terra do Brasil Querido simbolo da terra do Brasil Querido simbolo da terra do Brasil